Quando viestes morar na cidade Não tinha vaidade, não tinha rancor Trazia consigo a simplicidade E a sinceridade do interior Pra ganhar a vida, prendeu seu amor Se entregando a sorte mesquinha A tua beleza passou de repente Agora tu sentes sofrendo sozinha Na cidade grande Não fosse vivendo e foi aprendendo A ter a missão Por simples vaidade, buscando riqueza Perdeste a pureza lá no sertão Pra ganhar a vida, prendeu seu amor Se entregando a sorte mesquinha A tua beleza passou de repente Agora tu sentes sofrendo sozinha